olá eu sou daissir eu sou a maria nós somos 60 na estrada hoje estamos aqui na vinícola saltão como tínhamos prometido no outro vídeo que nós ia fazer a visitação interna então hoje nós estamos aqui pra isso ok nos acompanhe e vamos aproveitar pessoal então eu apresento vocês as videiras ou os parreirais como vocês preferirem os dois termos estão corretos tá e hoje é um trabalho quase artesanal digamos assim a interação do homem com diversos fatores da natureza solo clima e claro a própria videira mesmo com toda a tecnologia que eu tenho hoje lá dentro ainda não inventaram nada que substituam a qualidade da minha matéria-prima né por isso hoje nós nos aproximamos muito mais nossos fornecedores né dando todo auxílio técnico que eles precisam com nossos técnicos agrônomos também em busca da parte da qualidade né quando eu falo de qualidade da uva eu falo do teor de açúcar que ela tem quanto mais açúcar ela tiver maior a qualidade da minha uva né a gente mudou aos poucos em algumas variedades o método de cultivo né das parreiras a gente conhece mais aquele telhadinho né que a gente tem mais vem mais por nossa região aquele método se chama latada tá o latada qual qual a questão para mim conseguir açúcar na minha uva eu preciso preciso de um fator bem importante que significa o sol tá quanto mais sol minha uva pegar mais açúcar vai concentrar nela só que naquela latada ela tem uma uma questão ela tem embaixo das folhas né ela não pega o sol então a minha produtividade vai ser maior porém a quantidade da minha uva vai ser mais baixa já aqui não ela tá amostra ela fica bem abaixo das barreiras né ela pega sol do nascer do sol até o pôr do sol a quantidade do sol é maior porém a quantidade cai drasticamente né basicamente metade da produção é trocada pela qualidade então você tem uma substituição da palavra quantidade pela palavra qualidade e agora nós vamos entrar na vinícola saltão para fazer a visitação e durante o nosso curso nós vamos ver diversas obras de artes em todas elas são pintadas à mão por incrível que pareça e foram feitas pelo mesmo artista que o nome dele é cristiano fábis ele aprendeu há aproximadamente uns 5 anos para terminar a vida e essa em especial representa uma vítima a época da safra que acontece de janeiro a março só que mais especial ainda né porque ela lá nos tempos não tem que ter uma situação da nossa vinícola de 1910 né ao lado direito a gente pode ver a parte do trabalho né a colheita feita de forma manual ainda realizada da mesma forma aqui na serra o transporte utilizando ciência de rio para ser um animal e claro a pisa da uva né uma técnica milenar fiquem tranquilos a gente não utiliza mais ela tá ela só é feita de forma simbólica na época da vítima tá uma vez que lava os pés não tem problema não tem não tem realmente não tem foi uma técnica utilizada por muito tempo né basicamente foi utilizado até a década de 80 E a outra parte aqui em cima na esquerda que eu sei que é o jeito dependendo do lado que a gente tá né é a época do lazer né a parte do lazer a jornada de trabalho era bem extensa iniciava antes do sol raiar e até o sol se pôr né eles faziam uma pequena pausa entre o café da manhã e o almoço né para dar uma descansada e fazer um lanche né acontecia um merendim é um lanche bem reforçado bem calórica bem calórico né com bastante sustância que a gente fala aqui né então a decreto salame copa tom colonial e sempre regado né ao suco de vinho ou vinho né nessa época também surgiu os suetes né é a época que os jovens aproveitavam para se conhecer e se tudo dava certo o padre estava sempre a costas para realizar as cerimônias o mais legal dessas pinturas e das outras que nós vamos ver pela frente é que todos os personagens que nós vamos ver são inspirados em pessoas reais são funcionários esses funcionários e alguns fornecedores de uva né para as exceções nas crianças que são sobrinhas do pintor e o padre Chico aqui né que foi reconhecido por anos e 11 anos de trabalho na nossa região e que na época era muito amigo da família são 11 anos né uma área da empresa que a gente tem muito orgulho e muito respeito né e ela agota os primeiros 100 anos de história da Sautão na verdade um pouquinho mais porque nossa história começa lá em 1878 quando todo o domingo que o Sautão saiu lá da Norte da Itália é um lugar de governo que vem aqui no Brasil né quando ele chegou aqui ele conheceu a outra imigrante italiana chamada Lúcia Canei com quem ele se apaixonou casou e teve 11 filhos né e como forma de sustento na década de 80 ele foi uma casa de pastos lá no centro de 21 aves que tinha um ministro chamado Vodônia Dona Isabel o tempo passou a casa de padre virou um armazém né cresceu e aí foi para o o filho mais velho da família que assumiu os negócios e nessa época ele fez algo bem interessante e foi até o cartão da região e registrou oficialmente a igreja tá então nossos 600 anos contam que eu tinha chegado em 1910 20 anos tá na década de 20 os demais irmãos né eles cresceram começaram a fazer parte do negócio da família e na década de 30 nós descobrimos nossa verdadeira vocação e comparação dos espumantes pelo método tradicional principalmente fruto e meio fruto e meio fruto e aí 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 é toda a produção da uva é entrada nas esteiras depois são limpas esterilizadas e guardadas para próxima safra pegamos a cantina isso tudo aqui é materialização do sonho do seu Toninho seu Antônio assaltou membro da segunda geração essa é a melhor tecnologia no centro de Nicola em nível mundial se você for para a Europa, Estados Unidos exatamente a mesma coisa como é que funciona a parte prática essas primeiras prensas são as prensas pneumáticas são elas que hoje fazem o trabalho dos pés são elas que tiram o suco da uva ali dentro tem um balão uma bexiga que infla e imprensa as uvas contra a parede do tanque, tirando o suco da uva, tá? e o mais importante ela faz tudo isso sem romper a semente não sei se você já morder uma uva romper a semente, é amargo, né? eu não posso ter esse amargor no meu vinho então ela faz esse trabalho sem romper a semente depois disso, o suco ou mosto, como nós chamamos vem para o tanque de nox onde é acrescentados leveduras um fermento de pão, digamos assim, né? de uma maneira grossa e esse fermento vai comer a levedura vai comer o açúcar da uva por isso quanto mais açúcar, melhor melhor o processo aqui transformando esse açúcar em álcool, gás carbônico, calor e aromas o calor gerado nesse processo hoje, graças ao tanque de nox que é o melhor material possível porque ele é neutro tem uma cinta essa cinta congela controlando a temperatura do meu tanque nós somos uma grande vinícola aqui dentro nós temos uma vinícola boutique, né? os vinhos prêmios são elaborados nesses vinhos menores bem pequenininhos, tá? e dão sequência na maturação em barrigas de carpalho são vinhos que pra ficar pronto podem chegar a 5 anos aqui eu tenho uma grande concentração de pipas tudo inox então cada pipa dessas aqui em torno de 50 a 60 mililitros de vinho e aí Essa é a cave das bordalesas, basicamente é o coração da vinícola. Cabe, devido ao estilo arquitetônico e bordalesas, por causa das barrigas. Cada barriga tem uma capacidade de 425 litros de vinho. Essa é a minha melhor relação de quantidade de vinho e madeira possível. E foi feita lá em Bordeaux, na França. Por isso, bordalesas. Hoje aqui nós todos utilizamos duas madeiras. A carvalho francês e o carvalho norte-americano. Cada um passa uma característica diferente ao vinho. O francês passa mais tanino. Não há aquela sensação de travar a boca. Tem um vinho mais forte. E passa os tons de especerias. Cravo, canela, pimentão, pimenta. Tons mais gustos. E já o norte-americano, ele é mais tranquilo, né? Ele passa tons mais anusicados, como cacau, baunilha, couro. Porém, ele passa menos tanino também, tá? Quanto mais tanino o vinho tiver, melhor, né? Porque o tanino é um conservante natural do vinho. Então, quanto mais tanino, mais tempo eu consigo guardar meu vinho, tá? A vida útil dessas barrigas é muito curta. A gente só usa elas aqui três vezes. A primeira vez que ela está nova, bonitinha, a gente usa ela com vinhos pretos. Como é casa do talento, né? O vinho servindo aos papas. Ele vai passar ali dentro da barriga de 12 a 18 meses. Não é um tempo certo. Nós nos adequamos ao vinho e não ele a nós, né? É um tempo que pode variar. Depois disso, ele vai para o engarrafamento. É engarrafado. Ele vai lá para a cave descansar um pouco e evoluir, né? E depois, essa barriga é utilizada mais duas vezes. Varias para vinhos de médio corpo, como o caso da linha paradoxo, né? Que passa um tempo menor dentro da barriga de 6 a 8 meses. Depois disso, o que acontece? O vinho já impregnou na madeira. Se eu fosse usar para um quarto vinho, eu não ia conseguir tirar nenhuma característica da madeira do vinho. Porque ele já tinha que tirar. Então, o que acontece? Cachaçarias, cervejarias, se interessem por esse sabor. Então, é levante aí vendido para cachaçarias e cervejarias, onde eles utilizam essas barrigas para fazer cachaça artesanal e cerveja artesanal. Pessoal, essas barrigas vieram lá do centro de Ventura dos Alves, né? São as nossas anciãs. A gente trouxe elas montadas. Fiquem tranquilos, a gente não utiliza mais elas. Como vocês podem ver, a madeira já ressecou e alguns anéis já começaram a dar uma cedida. Ah, que essa aqui não tem mais uso nenhum. Não tem mais nada, tá? É só museu. Só uma história para lembrar da outra que a gente veio, né? É sempre bom manter a saída, tá? Estão em torno de sete metros abaixo do sol. Porém, não sei se alguém teve a percepção, a gente não desceu tanto. Isso porque a gente está em venta com sábados. Venta com sábados. É um pequeno morro. Então, de um lado a gente sai na rua, só que em relação ao outro a gente está a sete metros embaixo do sol, tá? E ao contrário da área lá de cima, que tem os ar condicionados, é que a temperatura é totalmente natural, tá? E essa temperatura se dá em relação a pedra basal. Vocês podem mostrar para eu ver que ela vem de latinha, tá? Ela mantém essa temperatura aqui o ano inteiro. Em torno de dez, para o máximo 14 anos, né? E esse é o melhor ambiente para mim guardar o meu vinho, né? O vinho ele vem para cá, ele vai passar o mínimo, o mesmo tempo que ele passa nessa rica de trabalho, né? Se ele passou 12 meses lá em cima, ele vai passar 12 meses aqui embaixo, antes de sair para o comércio, tá? Claro que não há regra. Por exemplo, o talento de 2012 já está aqui há três anos, né? Como eu falei, esse é o melhor ambiente para o vinho, então eu não tenho porque eu retirar ele daqui sem a necessidade. Sem que eu já tenho o destino certo para ele, né? Outra dica para vocês, pessoal. Vinho, guardem sempre deitado, bonitinho, tá? Isso por causa da rolha, alguns já devem saber, né? Se eu der uma olhada de pé, aquela rolha vai secar, vai entrar no cheiro que vai oxidar o meu vinho. Então sempre manter ela deitada, com a rolha úmida e estável, tá? Isso vai prolongar a vida muito do vinho de vocês. Só que a gente elabora espumante desde a década de 30, como eu expliquei para vocês lá na galeria, né? Então como é que eu faço espumante naquela época? Com o método tradicional, o champenoise. Só que devido a demoração de origem da região do champanhe, eu não posso mais chamar desse nome. Então é o tradicional mesmo, tá? Como ele funciona? A fermentação concorre dentro da própria garrafa. O vinho base vem para a garrafa, adicionado leveduras e ele faz o processo de fermentação dentro da garrafa. Depois disso faz o processo de autólise, que é o tempo que ele permanece aqui paradinho, bonitinho, adquirindo consistência dessa levedura, tá? Quanto mais tempo eu deixar, mais consistente, mais encorpado sai o espumante. Aqui no soltão ele passa no mínimo um ano, podendo chegar a 30 meses, tá? É bastante tempo, né? E o que acontece após isso? Essa levedura, ela gruda na garrafa e ela não sai fácil, tá pessoal? Por isso a gente usa a técnica da remoagem, tá? Essa garrafa vai nos pupitres, né? Esses paletes na vertical aqui que vocês estão vendo aqui. É pintado uma marquinha na base para marcar meu giro e a cada dois dias um colaborador vem aí, dá um quarto de volta e uma leve inclinada, um quarto de volta e uma leve inclinada. É um processo que pode demorar de 30 a 60 dias, dependendo do andamento, né? E ele vai fazer esse processo aqui. Aos poucos, essa levedura vai encantando aqui para o gargalo, tá? Desse estado aqui, ela vai lá para a linha 3, que eu vou mostrar para vocês, que é uma linha totalmente manual, onde ele realiza o degorge, tá? Aqui eles mergulham essa ponta da garrafa numa solução hidroalcoólica a menos 25 graus. É bem rápido, tá? Botou? Congelou. Eles viram a garrafa, tiram a tampinha Corona, né? A tampinha provisória, parecida com a do refrigerante, e a própria pessoa expulsa esse bloquinho de gelo limpando o expulante, tá pessoal? Que loucura. É. E parece que é difícil, que é demorado, que é complexo, mas tem que ver a velocidade que eles fazem isso aqui. É uns segundos. É bonito viver. Setor do engravamento mais uma vez. Como os colores seguirem do engravamento mais uma vez uma vez. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. O maior relógio solar é mosaico do mundo. Todo aquele desenho é composto por ladrilhos, pedras preciosas, semipreciosas que fazem o desenho. Como ele funciona? O sol bate na haste metálica e gera uma sombra. Essa sombra é o ponteiro do relógio. As iscas vilás, os números romanos em cima representam horas cheias. Os laranjas, 30 minutos e os amarelos, 15 e 45 minutos. Ele funciona das 6 da manhã às 15 horas da tarde. Geralmente, pode ter até 40 minutos de diferença com o horário de Brasília. Agora nós vamos na área de degustação. Vamos experimentar os vinhos, que é a entrada. E aí E aí O espumante é o espumante pro seco, tá? Pro seco, ele não quer dizer de onde é a sua cadeia ou método de fabricação, de elaboração. Pro seco simplesmente é o nome de a uva. Esse espumante, o ano passado, no efervescente do mundo, na França, recebeu a medalha de ouro, tá? E foi dentro dos 10 melhores espumantes do mundo. Aqui nós encerramos a nossa visitação, aqui na Vinícola Soltão. Nós recomendamos, aqui é Pod Vim, tem uns 4, 5 passeios diários. A última passeio, às 15 horas, e recomendo, é muito legal, e aqui nós estamos agora na sala de fabricação, é sensacional. Segue nós nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Youtube. Então se inscreva lá, comente e se for gostar, compartilhe com mais amigos. Ok, até, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri